Fala amigos do Anime da Vez, vamos falar sobre Yakurin no Hayou, que é a obra de um garoto enviado para um mundo de fantasia nórdico, mano. É, mano, é um anime isekai, mano. É, mano, essa notícia é muito boa, ainda mais pra você. Você curte animes de arém, mano? Se você curte essa notícia é mais ainda pra você, cara, porque esse anime vai ter um arém. E qual anime isekai que não tem um arém, mano? Se você souber de um anime isekai que não tem um arém, cara, comenta aqui que eu quero ver que anime é esse, cara. Porque a maioria dos animes que eu vejo isekai só tem arém, mano. Então é um bagulho brabo. Não é que eu não curta arém, eu gosto pra caramba de anime de arém porque, né, você vê aquela coisa assim disputando pelo protagonista, mas enfim. Pra quem não conhece, essa obra conta a história de Yuto Sur, né, que é o protagonista, que ele foi jogado em outro mundo depois de fotografar um espelho divino em um tempo local. Com o conhecimento obtido na escola e do seu celular movido a energia solar, eu quero um celular desse, tá? Yuto é capaz de proporcionar prosperidade no novo mundo e é admirado por um grupo de donzelas guerreiras mágicas conhecido como En-ha-ha-re-char. Acho que é isso, né, mano? En-he-jar. Mas enfim, é esse grupo aí que, né, vai se tornar um arém dele, né? Mas eu tinha falado em um vídeo passado meu que os animes de secai estavam numa escassez desgraçada, mas agora eu estou me retirando, né, cara? Porque já teve um anime, né, anunciado pra 2018 que é secai. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então são dois animes de secai já anunciados. Eu não estou lembrado agora se tem mais algum, mas se tiver eu vou acabar fazendo uma lista, né, um top aí de animes de secai que vai lançar ainda. Porque, cara, secai, cara, antigamente, né, ano passado estava tendo uma escassez. O único anime que eu vi que era secai foi secai a smartphone, né, que foi um anime, tipo, foi interessante, cara. Não foi um anime ruim, não foi um anime dos melhores. Eu gostei, né, cara, porque teve aquela disputa do Arendt, tipo, cara, é um desenvolvimento lentinho, tá ligado? Mas eu gostei, foi um anime interessante. E Arkurin no Hayou, né, que é essa obra que a gente está falando, ele é escrito por Seishi Takayana e ilustrado por Yuko-san, né, que faz as latinóvel. Ele possui atualmente 14 volumes publicados e o 15º volume está programado para ser lançado em 31 de março. Ele é uma adaptação do mangá com a arte de Shani, está sendo publicada desde 2015 e conta com 3 volumes compilados até o momento. Mas, enfim, essa foi uma notícia bastante interessante, eu acho que você também gostou, porque animes de secai, cara, é sempre bom, cara. É o que eu sempre digo, animes de secai é vida, cara. Mas, enfim, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho